Música Mulherada do baile funk pode vir que hoje tem Tempo famoso, tempo famoso Tempo famoso, tempo famoso O Ronaldo tá cantando, o Ronaldo tá cantando E vai começar a festa Botando, 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 botando Chegou aquela hora preferida das meninas O DJ solta o pontinho, começa a puta Chegou aquela hora preferida das meninas O DJ solta o pontinho, começa a puta Meninas do baile Não é qualquer uma que me tem, não é qualquer uma que me ganha Pra sair com o DJ, tem que ser, tem que ser, tem que saber se malanda Bota nela, bota nela, tem que saber se malanda Bota nela, bota nela, tem que saber se malanda Fica de, fica de, fica de, fica de quadro Fica de, fica de, vai e desce Fica de, fica de, fica de quadro Eu quero ver se tu aguenta, fica de, fica de, vai e desce Eu quero ver se tu aguenta o DJ É atrás de tu, 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 é atrás de tu Eu quero ver se tu aguenta o DJ É atrás de tu, é atrás de tu Uma, 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 uma decidinha Mais um pouquinho eu vejo a cor da tua calcinha Vai, 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 desce, 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 de perna aberta Vai, sobe, 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 mostra, mostra Vai, desce, 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 de perna aberta Vai, sobe, 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 mostra, mostra Você não quer mais, a ficha caiu, tu manda esse homem pra pôr Você não quer mais, a ficha caiu, tu manda esse homem pra pôr O Ronaldo tá cantando E vai começar a festa É assim, mulher Mulherada do baile funk Pode vir que hoje tem Tempo famoso, tempo famoso Tempo famoso, tempo famoso O DJ Geek tá tocando O DJ Geek tá tocando E vai começar o crime Bota no, bota no, bota no, bota no, bota no, bota no Chegou aquela hora Preferidas das meninas O DJ solta o pontinho Começa a puta, puta Chegou aquela hora Preferidas das meninas O DJ solta o pontinho Começa a puta, puta Meninas do baile Né qualquer uma que me tem Né qualquer uma que me ganha Pra sair com o DJ Tem que ser, tem que ser Tem que saber se malandra Bota nela, bota nela Tem que saber se malandra Bota nela, bota nela Tem que saber se malandra Fica de, fica de, fica de quadro Fica de, fica de, vai e desce Fica de, fica de, fica de, fica de quadro Eu quero ver se tu aguenta Fica de, fica de, fica de, vai e desce Eu quero ver se tu aguenta o DJ E atrás de tu, atrás de tu, atrás de tu E atrás de tu, atrás de tu, eu quero ver se tu aguenta o DJ E atrás de tu, uma, 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 uma decidinha Uma decidinha Mais um pouquinho eu vejo a cor da tua calcinha Vai, 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 desce, 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 desce De perna aberta, vai, sobe, 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 sobe Mostra, mostra Vai, desce, 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 desce De perna aberta, vai, sobe, sobe, sobe Mostra, mostra, mostra Você, você, você não quer mais A ficha caiu Tu manda esse homem pra pô Você, você não quer mais A ficha caiu Tu manda esse homem pra pô